E continuando a nossa viagem pela Piu e Sobre Rodas, é o seguinte, a frota piunhense de automóveis praticamente dobrou nos últimos cinco anos. Apenas em 2006 o número de automóveis em circulação cresceu 9%. O número de motos então, no mesmo período, deu um salto surpreendente de 29%, três vezes mais que a frota de automóveis. Por exemplo, só a frota da prefeitura de Piu e aumentou 42% entre 2005 e 2007. Subiu de 74 para 105 o número de veículos, máquinas pesadas e utilitários pertencentes ao município. E, obviamente, na esteira desse crescimento, como não poderia deixar de ser, vários outros indicadores também explodiram. Por exemplo, o consumo de combustível, o número de autoescolas em atividade em Piu e, a arrecadação do IPVA entre 2002 e 2006, a arrecadação do IPVA em Piu e saltou de 5 milhões e meio para quase 10 milhões de reais. E, como consequência dessa expansão, lamentavelmente, cresceu muito também o número de acidentes de trânsito no perímetro urbano. Bom, nós estamos aqui na Prisminas com o nosso amigo Moisés Andrade. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Luciano? Pois é, Moisés é o seguinte. Moisés é o grande expert em matéria de seguros aqui em Piu e. Moisés, vou colocar para você a seguinte situação. Piu e possui hoje 10 mil veículos para 30 mil habitantes, média de um veículo para cada três piuienses. A nossa frota de automóveis cresce 10% ao ano, a frota de motos cresce 30%, 900 novos motoristas entram no mercado por ano, 75 por mês, fora os importados do Paraguai. E apenas no primeiro semestre de 2007, para você ter uma ideia, nós tivemos 102 acidentes de trânsito em Piu e, 50% envolvendo motos, por sinal. Então, eu te pergunto, nessa situação, nesse contexto, o seguro de carro passa a ser, e de vida talvez também, passa a ser uma necessidade absoluta, Moisés? Luciano, muitíssimo oportuno essa sua reportagem. Acontece que o brasileiro não tem muito essa cultura de segurar o seu patrimônio. E, como você mesmo disse, os números, que são, não vou dizer nem alarmantes, mas são até bons para o nível de progresso da nossa cidade. É o lado negativo do progresso. É, o lado negativo. E, com isso, nós temos também que estar preparados para atender essa demanda. Você imagina que também os nossos sinistros, só da minha corretora aqui, cresceram de novembro até final de janeiro. 300% o número de sinistros. Número alarmante. Nunca aconteceu esse em Piu e. E nós temos que estar preparados para atuar e resolver e atender bem o cliente, dar toda a assessoria para ele a essa hora. Pois é, então, para você ver, são as observações e as estatísticas do Moisés, que trabalha com a Prisminas Seguros aqui em Piu e. Moisés, quais os tipos de seguro que a Prisminas oferece hoje? Ok. Nós hoje, além de todos os seguros de auto, todas as coberturas de automóveis, nós também temos os seguros empresariais, seguro de vida, seguro agrícola, seguro de animais. Enfim, nós trabalhamos com toda a gama de seguro do mercado, estamos preparados para isto. Seguro de tudo quanto a... Fala um pouquinho sobre a Prisminas. A Prisminas está no mercado desde 1990. Ela é hoje uma das maiores corretoras de seguro do interior mineiro. E temos tido boas colocações. E o nosso primeiro passo, Luciano, é dar uma assessoria ao cliente. Porque não é só você fazer. Fechar um seguro é muito simples. Mas dar essa assessoria ao cliente é que é mais importante. E esse é o nosso peso pesado, que é assessorar o cliente no ramo de seguros. Muito bem. E nós vamos encerrar o nosso flash aqui, fazendo um pequeno registro, que nós ficamos sabendo agora, que o Moisés, hoje é quinta-feira, dia... Dia 6, né? Quinta-feira, dia 6 de março. E o Moisés acabou de receber uma notícia. Aliás, já está indo para a Divinópolis para receber um prêmio de uma grande seguradora brasileira pela produtividade dele na colocação de seguros, na venda de seguros. Não é isso, Moisés? Exatamente, Luciano. Estou muito feliz, isso é fruto do nosso trabalho, trabalho sério, um trabalho que a gente vem fazendo aqui em Pioí já há sete anos. E essa grande seguradora vai premiar a Pris Minas Pioí pela maior produtividade dela no interior de Minas, no ramo de seguros de automóveis. Muito feliz com isso. No programa de hoje, então, você está conhecendo os melhores lugares para você comprar carro, limpinho em carro e moto e os melhores lugares para você cuidar do seu carro também. Nós estamos aqui ao lado do nosso amigo Esmar Goulart, na Autotrato Wash, que é um centro de embelezamento automotivo. Coisa para quem curte carro bonito, limpinho, cheiroso e bem conservado. Não é isso, Esmar? É isso mesmo. O carro sai daqui com cheirinho de novo e com aparência de novo também. Beleza. Quais os serviços que vocês oferecem aqui? Hoje a gente oferece uma linha completa de limpeza, desde a geral simples, o polimento, cristalização, espelhamento, hidratação de couro, limpeza de ar-condicionado, limpeza a seco de bancos e carpetes, teto e uma outra gama de serviços. Pois é, tem aquela cobertura, aquela película de teflon, não é isso, que vocês colocam na pintura, não é isso? Exato. É uma tecnologia da Dupont, que a Autotrato Wash nos permitiu através da franquia. Então é exclusiva na região. É uma película protetora que dura um ano, pelo menos, e conserva a pintura e etc. Então está aí, Autotrato Wash, para quem curte carro bonito, limpinho, bem conservado. Ô Esmar, vocês lançaram aqui em julho de 2007, se não me engano. Como é que é? Piuí já descobriu a Autotrato Wash? Já descobriu. Piuí e região. Esse veículo que está aqui do nosso lado, por exemplo, é de Capitólio. A pessoa me ligou ontem pedindo uma vaguinha para fazer um serviço no carro dela. Então, tem crescido a cada dia. A gente tem que estar trazendo empregados do posto para conseguir atender a demanda. Graças a Deus, está muito bom. Então, está bom. Então, você conheceu e está conhecendo aí nas imagens, Autotrato Wash, um centro de embelezamento automotivo. Você veio para Piuí, comprou carro, quer dar um retoque no seu carro, quer dar uma, como é que se chama, uma garibada no seu carro, é aqui mesmo, Autotrato Wash, o centro de embelezamento automotivo de Piuí. Obrigado, boa sorte e sucesso. Obrigado para vocês também. Obrigado.